Ontem, ontem à noite, início da noite já, o pessoal do Corpo de Bombeiros mobilizado até a zona rural de Cambé, onde duas pessoas foram atacadas por abelhas. Infelizmente, uma delas veio a falecer. O socorro chegou em poucos minutos no local da ocorrência, mas a vítima já estava inconsciente. Sandro de Oliveira Santos, de 39 anos, morreu minutos depois, já dentro da ambulância do SEAT. Um da nossa guardição colocou a roupa específica para mexer com abelha. A vítima se encontrava dentro de uma represa, com parte do corpo submersa e a cabeça para fora. Houve várias picadas de abelha pelo corpo, como foi constatado na região de rosto, região do pescoço. A ambulância do SAMU também teve um local para dar um apoio para nós, mas infelizmente não teve o que fazer. Sandro foi atacado por abelhas em uma propriedade na zona rural de Cambé, local conhecido como Patrimônio Caraburu. Ele estava caído dentro de uma represa quando foi encontrado pelos bombeiros. Ele tentou entrar dentro da água para a abelha não atacar, mas infelizmente não houve tempo necessário para que ela conseguisse sobreviver a esse ataque. O corpo de Sandro de Oliveira foi encaminhado ao IML de Londrina. Do quartel do bombeiro até aqui deu 17 quilômetros e esse tempo pronto chegar aqui, assim que chegamos, constatamos que a vítima estava em ônibus. Durante o ataque, o pai da vítima também ficou ferido. Ele foi encaminhado ao hospital e o estado de saúde dele inspira cuidados. Que coisa, rapaz, que ajuda de ação, né? Um homem de 39 anos atacado dessa forma e morreu. Ele tentou ainda, saiu correndo lá e entrou na água, mas já tinha levado centenas de picadas e perdeu a vida por isso. E aí E aí